E aí, sejam todos muito bem-vindos galera a mais um vídeo aqui do canal Yushiki The Farm Simulator 22 E galera, estamos iniciando o nosso episódio 78 aqui da nossa série galera aqui da Fazenda Cino E moçada, estamos aí com mais um episódio show de bola, eu acho que é o episódio 79, se eu não estou enganado Bom, moçada, temos aí, hoje para estarmos fazendo um plantio aí na nossa fazenda, a gente vai estar fazendo um plantio do chiclé das vacas Vamos estar plantando milho para fazer silagem, né grisada, então é claro, já chega deixando um like, já chega se inscrevendo no canal Caso você não seja inscrito aqui ainda, beleza moçada? E é claro, bora que bora trabalhar, né galera, bom, vamos pegar com os tratores já, né Bora trabalhar aqui porque tem muito serviço para ser feito, hein grisada, então é claro, já se inscreve no canal Caso você não seja inscrito aqui ainda, grisada, beleza? Deixa eu fechar essa plantadeira aqui, grisada Tá, vamos levar o nosso querido 8R lá para fora também Cadê o bichão aqui, ó Porra, o cão do bichão é inscidado e do grisada Bom, deixa eu arrumar aqui, beleza Galera, essa plantadeira aqui eu acho que eu nem vou abastecer, moçada Ela nem está muito vazia e eu não quero perder muito tempo para fazer o plantio Porque a ideia minha já é logo em sequência de gravar esse episódio Já gravar o episódio de amanhã para vocês, né, sexta-feira Já finalizando os plantios na fazenda, né, galera A gente pretende, perdão, plantar milho e feijão, né, Murisana É milho e feijão? Ah, nem lembro, galera, milho e soja por aí Vamos ver conforme vão as coisas, né Então, quero fazer o plantio mais acelerado possível, né Beleza, grisada, a plantiozão foi largada Agora vamos só abastecer a outra plantadeira, que a outra está precisando, galera A outra plantadeira precisa abastecer A outra não tem muito o que fazer A outra está meio vazia, galera Ela está ali com... Eu deixei o trator desligado, né, então nem vai aparecer, gurisada Bora abastecer aqui O peijão já está engatado Eu fiz aqui um estoquezinho, galera Mas em off mesmo, de semente aqui, né Comprei um pouco de semente, um pouco de adubo e tal Deixei tudo ali mesmo É claro, vocês sabem, né, comprei com o Store Deliver Aí os caras trouxeram aqui pra mim, tudo bonitinho já Aí facilitou muito a nossa vida, né, gurisada Porque se a gente for buscar lá na loja Acaba que demora muito tempo, né Então, acaba que é meio ruim, né, gurisada Vou pegar aqui, encher de semente também, né, adubo, né Facilitar a vida O adubo, galera, é algo mais complicado de abastecer nessa plantadeira, hein O adubo é meio pai, gurisada Na verdade, o adubo, ele nem cai automaticamente lá dentro da plantadeira, galera Então tem que descer e ir lá no volta e apertar R Daí ele... Ele vai, gurisada, ó Ó, viu Pois é, daí... Acaba que demora, né, gurisada Episódio de ontem também, né A gente colocou o curral das vacas ali, né, moçada Na verdade, o último episódio, né A gente tem um dia que a gente não tá conseguindo postar os três vídeos, galera Pois a gente tá aí numa correria de conteúdo gravando pra vocês Acaba que às vezes, enquanto Mesmo eu tentando trazer todo dia o conteúdo Acaba que não sai todo dia, gurisada Mas, você vai se organizar e, além disso, é muito quente aqui no meu quarto, galera Durante a tarde E o PC esquenta, né Porque, querendo ou não, né Puxa bastante e tal Acaba que é muito calor e, às vezes, enquanto Não dá nem vontade de gravar Pra vocês terem uma ideia, gurisada Tô aceitando o ar-condicionado, né Consumando o ar-condicionado e pra mais, né Rapaz Eu vejo esses dias Eu tinha ido abastecer a plantadeira E eu coloquei o bag de adubo Eu não me lembro em que lugar aqui da plantadeira Até que ele foi automaticamente padrando a plantadeira Mas, hoje Não vai brilhar, gurisada Ah, agora tá indo automaticamente, galera Eita Tá, mas melhor Vamos facilitar um pouco a nossa vida aqui também Vai tudo adubo pra uma plantadeira Só, gurisada Tá, fechou o brick Ligou o trator Deixa eu desligar o outro aqui Caralho, um pouquinho mais pro lado Beleza Galera, olha o problema dessas plantadeiras Olha a falha que ficou ali em cima Olha aqui A gente vai ter que ver, galera Tô vendo Vou trocar essas plantadeiras nossas Quero ver se eu troco essas plantadeiras, gurisada Selecionar aqui o milho também Essa plantadeira aqui, galera Até que ela não faz esse mesmo problema do que a outra jondeira ali, né A Stara A Stara tem um pequeno probleminha ali E acaba que dá uma atrapalhada na hora de tu Ahn Plantar, né, gurisada Acaba que fica a falha Tu tem que ir pegando falha por falha Depois tu perde mais tempo pegando as falhas Do que propriamente plantando, né Então isso prejudica bastante, gurisada E atrasa, né O plantio nosso, né Rapaz, você já escala uma cerca ali, né Gurisada Mas, galera Quero agradecer a todos vocês e os inscritos Que estão curtindo bastante a série aqui da Fazenda Sino, né Ahn Mas, assim É uma série que talvez não venha a ficar tanto tempo mais no canal, né A gente tem aí alguns planos Alguns projetos novos De conteúdo, né, gurisada E vamos ver se esse projeto vai dar certo, né Então Vamos ver, né, gurisada Conforme vão as coisas, né Galera, eu vou fazer a borda aqui, ó Porque facilita pros tratores plantarem, né Até pro funcionário fazer a volta Até pra mim, né Por causa que vocês sabem, né Barbeiro do jeito que a gente é Ó, tá muito bonito esse reshade aqui, né Gurisada, esse preset aqui do reshade Do Vinizera, né Galera, lembrando pra você inscrito Que pretende estar comprando teu Farm Simulator 22 A Stand Game A nossa parceira oficial aí do canal, né A gente anunciou a parceria com eles lá no nosso Insta Tem o link aí Na descrição, gurisada, do nosso vídeo O link da Stand Game Que é a loja aí, né Onde você vai estar encontrando o Farm Simulator 22 Por apenas 70 reais, né Então Uma baita de uma promoção, gurisada Então já acessa o link Aí o primeiro link Aí no nosso vídeo, gurisada Beleza? Na nossa descrição, né Já vai estar escrito ali Stand Game Você já acessa ali pelo nosso link Já adquire teu Farm Simulator 22 Por apenas 70 bilas Beleza Olha lá, olha o reescalando a cerca E é complicado Ah, quis fazer uma cena bonitinha Gravar ali, gurisada O Tratorzão Faz de perto Acabei que deixar a Fike agora Arquire Vamos lá. Olha o tamanho da falha que ficou aí, né, gurizada, fora, fora, depois tem que pegar e passar a plantadeira aí de novo, né, nessas falhas aí, galera, tá louco. Vamos ver, né, próxima safra, galera, o objetivo é trocar as plantadeiras, beleza? Vamos ver se a gente consegue trocar essas plantadeiras aí o quanto antes, moçada. Trocar as duas, né, principalmente, pois quando tu deixa a corquinha, uma delas no funcionário, elas ficam a falha assim, então... A ideia minha é trocar as duas já na próxima safra, gurizada. Tá, né? Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tem as lavouras ali pra cima ainda. Lembrando que a gente tem que comprar as vacas ainda, né? Mas lembrando, gurizada, a gente vai comprar as vacas só depois que a gente fazer a silagem, né? A gente não pretende comprar as vacas antes por caso que eu não quero deixá-las sem merendas ali no curral, né? E também, além disso, eu fico um pouco chato, né, gurizada. Então, quem sabe a gente vai... A minha ideia era até fazer a safra do feijão primeiro por caso que eu queria comprar a forrageira, né? Não queria alugar ela por caso que eu tenha algumas ideias caso a série continue por mais tempo. A ideia minha é até vender silagem, galera. Pois a gente nunca faz esse tipo de conteúdo, né, vendendo silagem. Então, tipo, já era uma ideia de conteúdo a mais que eu tinha pra vocês e vamos ver. Quem sabe a gente consiga trazer ainda esse conteúdo, né, vendendo silagem, produzindo um pouco mais de silagem, essas coisas, né, gurizada. Vamos esperar aí os próximos capítulos da série, né? Nossa senhora, ainda bem... É, ele deu uma enroscada, mas ia dizer ainda bem que as físicas das plantadeiras ajudam nós também às vezes em quando, né, gurizada. Rapaz... Rapaz... E marcha no Valtra, né, gurizada? Eu só não sei se o Valtrão vai aguentar puxar a plantadeira nova, né? Tô planejando umas plantadeirinhas maiores aí, gurizada. Mas provavelmente os bichão vão dar conta do recado, né? Quanto ele, quanto o nosso querido 8R. Mas, gurizada, é. Com essa bela imagem aqui do nosso Valtrante CVT, né? Que vai finalizando o episódio de hoje por aqui, beleza? Caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, galera, já se inscreve. Lembrando, caso você não tenha teu Farm Simulator 22, compra ele aí na Stand Game. Link na descrição aí do nosso episódio, beleza, gurizada? Então, era isso por hoje. Um forte abraço a todos vocês inscritos. Fiquem todos com Deus. É nóis, valeu. Falou, gurizada!